Olá, amigos do canal, muito bem-vindos! Meu nome é Luiz e hoje temos um bem legal aqui para vocês. Vocês gostam, com certeza, quem não gosta desse modelinho da Gradiente aqui, você já sabe qual é, né? Tá aqui, ó, model 160 da Gradiente, ele é fofo, agrada a todo mundo, boa potência, tem um tamanho bom, é compacto, é um aparelho lindo, quando a gente virar, a gente vai ver que ele tá novinho, é um show! A gente começa, como sempre, aqui por trás, mostrando o gabinete e a parte traseira, e nós vamos vendo aqui, além do modelinho aqui, tem aterramento do toca-discos, conexão fono, microfone, tuner e auxiliar, são dois auxiliares aqui, você também vai ter aqui conexão de tape, você tem tape A e tape B, né? Monitor, você pode conectar equalizador aí, que vai equalizar legal o aparelho todo, e tem aí entradas e saídas, esses plays também são auxiliares, e ele pode ainda funcionar aqui como pré, tem essa conexão aí, para você poder passar para uma potência, né? Então ele tem saída pré aqui também. Aqui você vai ter conexão elétrica para três outros aparelhos, isso é bem legal, desafoga as tomadas aí, né? Conexão aqui, chave, na verdade, né? Que muda de 110 para 220 volts, o cabo está conservadíssimo da gradiente ainda, e tem aqui as conexões, sistema A e B para caixas de som, duas caixas aqui, outras duas aqui, sempre bom ficar atento em questão de impedância para não danificar o aparelho. Então tá aí, gente, super bacaninha, vamos virar aí para ver logo como ele está na parte da frente. Prontinho, tá aí o 160, ele é impressionantemente bonito, é simples e bonito, mas muito completo, é um aparelho, eu gosto, né? Eu gosto. Fala aí você, se você gosta também, dá a sua opinião, seu pitaco, você já teve, dá a sua experiência. Se você não teve, acompanha a gente aí, se você pretende ter um, qual é a sua expectativa sobre o aparelho, você vai adquirir mesmo um desse aí, eu acho que vale muito a pena sim. Tá aí, model 160, a gente já vai falar mais sobre ele, nós vamos fazer o vídeo hoje com caixas gradiente também, mini 10, vamos utilizar duas caixas mini 10, vamos utilizar também Pioneer CLD-S104, vai tocar o CD para a gente, e aqui também já está posicionado, só está levantadinho o braço, mas é um toca-disco CCE Direct Drive TX-30. Então, aí, os equipamentos que vão fazer parte de hoje. Voltando aqui para o 160, a gente vai ver um gabinete original em muito bom estado. E a frente dele aí, com a serigrafia muito legal mesmo, né? A gente tem aqui a tecla que liga, ligou, tem aqui um ledzinho que fica aceso, indicando que está ligado, fones de ouvido, sistemas aí para monitor, tape deck, play A, play B, dois tape decks, monitor também, você pode ligar equalizador, tem controle de graves, médios e agudos, muita gente gosta desses médios também aí com regulagem, né? O pessoal aprecia bastante. Tem volume, né? Com graduação, e aqui você seleciona da onde vai vir o som, microfone, né? O toca-discos, o rádio, o tuner auxiliar, né? É aí que você faz a seleção. Esse outro botãozinho, o balanço, e aqui você tem tecla de mute, loudness, aqui você tem um filtro de baixas aí, e também a tecla mono estéreo. Aqui você tem a seleção para desligado, né? Caixas de som, sistema A, duas caixas, sistema B, outras duas caixas, sistema A mais B, quatro caixas de som, né? Muito completinho mesmo. Vamos colocar, então, vamos descer aí o braço aí para a gente ouvir um pouquinho de disco, né? Vou baixar aqui, ó. Aumentar o volume. Bem bacana esse set aqui. Ainda tem o deck da Beatriz CD 3500, mas a gente não vai usar agora. Um mais, um set muito bonito ficou aqui. Aumentar o volume. Aumentar o volume. Música Bem legal Passar para CD né Assim a gente vê também uma outra função aqui Então passando para auxiliar Levantando um pouquinho o som Vamos passar para faixas posteriores aí Para não repetir tanta música né Música 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 Legenda Adriana Zanotto